Eu gostaria de recomendar muito e parabenizar a Boitempo pelo lançamento do livro do Lênin, Duas Táticas da Social Democracia na Revolução Russa. Esse livro foi escrito em 1905, em plena revolução de 1905, e como vocês sabem, começou com o chamado Domingo Sangrento, de 9 de janeiro, e foi uma revolução que começou espontânea e que vai durar até o segundo semestre de 1907. Foi da maior importância, e a importância foi tal que Lênin considerou esse movimento como o ensaio geral, ele chamou para a Revolução de 1917. Esse livro, apesar de ter sido escrito em 1905, ele tem uma atualidade imensa, porque ele trata de uma questão que todos nós deveríamos reler esse livro e reler com atenção uma frase que nós repetimos muito, mas que devemos refletir sobre ela. É que Lênin fala sempre da importância da análise concreta de uma situação concreta, e é isso que ele faz. Do ponto de vista da economia, ele vai analisar qual é a situação econômica da Rússia naquele momento. Por que ele vai fazer isso? Porque o partido, naquela época chamada social-democrata, porque só passa a ser partido comunista a partir de 19, então o partido social-democrata russo vai dar uma consignia, ele tem um programa. O que ele quer com esta luta que está sendo travada na Revolução de 1905, nesses dois anos de auge revolucionário? A consigna que ele lança é um governo provisório, uma república provisória, democrática, a derrubada do tsarismo e uma república democrática proletária. E Lênin, nesse livro, ele vai esmiuçar o que é essa república democrática, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, ele vai dizer que será ainda uma república burguesa, não estamos tratando de buscar o socialismo. Do ponto de vista político, ele vai fazer uma análise profunda das forças em questão. Quais são? Você tem o tsarismo de um lado, com uma autocracia violenta. Do outro lado, contra o tsarismo, você vai ter uma burguesia liberal e grupos de esquerda, entre eles, o Partido Social Democrata russo, que não está unificado. Você tem algumas correntes dentro dele e os bolcheviques que Lênin representa e, principalmente, as posições tomadas no terceiro congresso do Partido Social Democrata russo, nessa ocasião, vão analisar a situação. Lênin vai preconizar, e toda essa discussão dele das forças em presença e de como organizar e de que forma e como se comportar numa frente ampla são da maior importância. Não para nós seguirmos aquilo que ele está fazendo na Rússia, mas para nós entendermos o laboratório do pensamento do Lênin dentro de uma situação concreta. Como ele vai analisar concretamente. E não vamos esquecer que ele está analisando a situação em plena efervescência revolucionária. E ele vai mostrar que a grande questão que está sendo colocada é entre a posição do proletariado, representada pelos bolcheviques, e a posição da burguesia liberal. Todos os dois são contra, querem derrubar o tsarismo, mais a autocracia. Mas a burguesia liberal russa é capaz de aceitar acordos com o tsarismo. O tsar é pressionado, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. E a posição dos bolcheviques é a seguinte, nós temos que lutar por uma democracia, por um governo provisório revolucionário que garanta uma democracia, que permita que a eleição para essa Assembleia Constituinte dê voz ao povo. Nós não podemos aceitar conchavos, que é o que a burguesia liberal estaria disposta a aceitar desde que ela tivesse a primazia nessa questão política. E junto, então, com esta análise das forças em presença, Lenin vai discutir a questão da hegemonia. Quer dizer, é fundamental nós termos a hegemonia nessa luta, porque se nós não conseguirmos a hegemonia, nós não vamos conseguir avançar na luta. Lenin vai deixar claro, e isso também é da maior importância, que a luta não é por um governo socialista. E vejam que interessante, ele vai dizer que o governo provisório, a república provisória, democrática, revolucionária, é igual à ditadura do proletariado. Isso não quer dizer socialismo. Isso quer dizer um avanço dentro da democracia burguesa, porque a democracia burguesa, naquele momento, ela interessa, e nós poderíamos dizer hoje, muito mais ao proletariado do que a burguesia. A burguesia tem alguns interesses formais pela democracia. O voto, algum tipo de liberdade de imprensa, com alguma limitação, mas a liberdade total para, por exemplo, a campanha eleitoral para a Assembleia Constituinte, só o proletariado pode garantir. Então, ele vai chamar a luta pela hegemonia dentro desta ampla frente que está sendo colocada para a derrubada do tizarismo. É de um embasamento teórico e, ao mesmo tempo, de uma sensibilidade política que torna este livro de uma atualidade incrível. O laboratório do pensamento de Lênin. Às vezes, ele pode parecer repetitivo, se alongar, mas, a cada momento, você vai encontrar uma ideia nova e uma questão importante para que se replita sobre ela. E, neste caso, um dos principais problemas é a questão da democracia. Lênin vai... Por que eu chamo a atenção sobre isso? Porque Lênin vai insistir muito sobre essa questão. Lênin vai dizer várias vezes que, sem democracia, sem uma ampla democracia, não se constrói o socialismo. Ele vai insistir nessa questão de uma maneira permanente. Então, é preciso, ele diz, essa revolução democrática, burguesa, embora chame de ditadura do proletariado ou aliança com o campesinato, interessa a burguesia liberal? Interessa. Interessa ao campesinato? Interessa. Mas interessa primordialmente aos proletários e àqueles que querem um ambiente democrático que possibilite o avanço para que se encaminhe para o socialismo. Embora ele chame sempre a atenção, nós não estamos pregando, nesse momento, uma revolução socialista. O mesmo ele vai fazer nas teses de abril, já em 1917, 12 anos depois, em plena véspera da Revolução, que vai já derrubar do tsarismo. Lênin vai, da mesma forma, fazendo um certo paralelo, dizer, nenhuma concessão de princípios. Em 1905, ele não quer nenhuma concessão de princípios, que a social-democracia aceite e a reboque das posições da burguesia. Porque vejam como é atual. Muitos diziam, o principal não é derrubar o tsarismo? Então, se a burguesia liberal quer derrubar o tsarismo, vamos à reboque da burguesia liberal, que é forte, derrubamos o tsarismo. Lênin, isso não. Nós estamos em frente única com ela para derrubar o tsarismo. Mas, nesta frente, nós temos que lutar pela hegemonia. Se vamos ganhar ou não, isso vai depender da correlação de forças e da nossa luta. Mas o nosso papel de revolucionários é lutar pela hegemonia dentro dessa frente para que esta República Democrática não pare nas posições da burguesia liberal, que ela avance e possibilite abrir o caminho para o socialismo, embora não seja socialismo nesse momento. Inclusive, é nesse livro que ele vai fazer algumas considerações. Ele diz, vamos com isso, com a ditadura do proletariado, vamos com isso, fortalecer o capitalismo, vamos. Mas o próprio fortalecimento do capitalismo interessa, nesse momento, ao movimento operário. Por quê? Aí ele volta à sua análise econômica. Porque, apesar da Rússia já ser um país capitalista, ainda sofre com restos feudais do servilismo, que já tinha sido extinto, mas ainda persistia, e com os restos asiáticos, como ele chama, na economia. Então, avançar o capitalismo nesse sentido interessa ao proletariado. Mas daí a importância da hegemonia. Não interessa ao proletariado para ele fortalecer a burguesia e o governo da burguesia e nos deixar a reboque dela. Interessa ao proletariado exatamente para ele avançar no caminho do socialismo. E outra coisa que esse livro nos faz refletir, quando o Lenin faz todas essas colocações da importância da democracia e frisando, e podemos dizer, nos dias de hoje, a democracia burguesa, ela interessa muito mais ao proletariado, ao povo, do que a própria burguesia, mesmo falando do pleno século XXI. a democracia burguesa, ela tem uma limitação. A Ellen Maxwell tem um livro chamado Democracia e Capitalismo, onde ela mostra que democracia e capitalismo são hoje uma contradição em termos. Você não pode ter democracia com capitalismo. Então, o Lenin já vê isso em 1905. Quer dizer, a democracia interessa à classe operária para que ela possa avançar. Então, eu coloco aqui como uma reflexão que surge da leitura desse livro. Quando nós pensamos na União Soviética, o maior feito revolucionário do século XX, uma revolução que foi fantástica, que derrubou o capitalismo pela primeira vez no mundo, uma revolução absolutamente heróica, com sacrifícios inauditos que foi o maior feito, talvez, em muitos séculos, e, no entanto, acabou ingloriamente depois de 70 anos. E, refletindo sobre isso, essa questão democrática acho que entra em questão. e nós podemos pensar todo esse apelo de Lenin à democracia, toda essa questão do Lenin sem a democracia não se constrói o socialismo. Você tem a Revolução em 1917 e o ataque, quando acaba a guerra em 1918, em novembro de 1918, o ataque dos países que tinham sido aliados contra os países da entente, que atacam, são 14 países que atacam a União Soviética. É uma questão assim que você fica pensando, quando você lê sobre a Guerra Civil, que vai até 1921, você fica pensando como foi possível que aquele povo resistisse ao ataque. ao livro do Jean-Jacques Marie, que fala sobre a Guerra Civil, houve casos de canibalismo, quer dizer, foi uma... Você sai da Revolução, sai da guerra, que estava saindo da Primeira Guerra Mundial, exaurido já, e passa por 18, 19, 20, 21, uma guerra civil, 19, 20, 21, uma guerra civil espantosa. Então, cabe uma pergunta, é possível ser democrático ter um governo democrático dentro de uma guerra civil? É possível você lançar a mão da democracia, de reuniões numa guerra civil? Essa é uma questão que talvez abra caminho para indicar muitas questões posteriores da União Soviética. Eu queria lembrar também que os sovietes, os primeiros sovietes são criados justamente na Revolução de 1905, em São Petersburgo. Agora me foge o nome da pessoa que criou, e logo em seguida esse que criou os sovietes é preso e Trotsky assume. E também é nessa Revolução que existe aquele episódio que ficou muito famoso no filme do encoraçado Pochonkin, em Odessa. Também faz parte da Revolução de 1905. Por todas as questões levantadas, a análise econômica, a análise das forças políticas, a análise da Frente Única, a análise da hegemonia, a importância da democracia, esse livro, escrito em 1905, é da maior atualidade. A Boitempo está, mais uma vez, de parabéns pela sua iniciativa. A Boitempo está aqui. 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 Obrigado.